Fiquei sabendo aí que chegou carta nova na FC Mobile E tem essa carta do Sócrates, bolada, que brilha no escuro Aquela que se você tiver na escola, todo mundo vai correr atrás de você Querendo ver a sua conta da FC Mobile Corre! Fim de semana, nóis tá bem Na-na-na-na-na-na-na Pra gastar com a neném Passa lá de Portugal com as novas de BH Eu tô no clima, velho, tô no clima Sextou aqui na FC Mobile É dia de rapada, Neymar! Não, Rafão, é foca que você precisa focar no Ferrovia FC Não é pensar lá na Revoadinha já com o Neymar Casagrande, eu não quero saber Eu vou torrar todos os fundos aqui Que era pra gente gastar trazendo jogador Na Revo com o Neymar Porque o Neymar chegou no nosso time Isso também não é nem novidade, né, cara? Isso aí todo mundo já cansou de ver Ih, mano, promoções, hein? Abrimos jogos aqui com promoções 200 joias 200 joias Pô, esse evento de Halloween aí Eu só peguei carniça Comente aí se você tirou alguma coisa aqui preste Porque... Olha lá, mas estão dando umas cartinhas boas aqui, velho Um jogador 85,90 O que eu vou fazer com uma carta 85,90? Na real é uma porcaria Lã? Isso aqui seria bom Se o jogo estivesse no começo E a gente estivesse lá na época do Bob Charlton ainda Mas a gente já tá em 2024 Com o jogo com as cartas 190 Se eu botar isso aqui na minha lateral direita Eu tomo 300 gols por jogo Felipe Lã 1.0 aqui, ó Felipe Lã Fiat Uno Não, não quero não Agora botaram aqui a brincadeira gostosa 1,99 Tô até pensando em comprar, tá? Tá bom, mas antes eu quero abrir, mano Você não consegue abrir mais o jogo Você não consegue Os caras te botam 50 propaganda aqui das Casas Bahia Antes de abrir o jogo Vamos ver aqui o Sócrates bolado Então tá aí, né? As cartas novas De mais interessante aqui mesmo É o Sócrates, né? Essa cartas do Sócrates aqui 5 barra feio Então ele bate com os dois pés, né? Vejamos bem 101 de ritmo 101 de finalização 108 de passe 106 de condução 51 de defesa 87 de físico O cara é bom em tudo O cara é... É bala, patroa E olha só Vamos ver isso aqui também Que é interessante a gente ver Quando a gente quer contratar um jogador Eu aprendi esses dias A gente precisa ver como é que é a dedicação dele Ele é média dedicação no ataque Média na defesa Então ele é bem balanceado, cara Realmente talvez seja o melhor Meio campo intermediário do jogo Mas obviamente que pra mim Ganhar esse cara aqui A EA Sports Vai ter que estar de muito bom dia O quê? Ah não, 7 mil joias, mano Eu achei que era 7 mil FIFA Points Eu vou comprar esse impulso diário aqui Já vai dar pra gente 7 mil joias Pra gente começar a brincadeira E agora vamos pegar uma ofertinha, né? Cara, eu tô... Mano, a gente tem que ir bem assim, cara É tipo ir na feira Tem que ver a banana que tá madura A banana que tá boa Eu não vou dar dinheiro aqui Numas ofertas que não fazem o menor sentido Eu não sei quem que é o louco Que compra FC Points normal Sendo que sempre tem oferta diária Isso aqui poderia tirar Se os caras for um cracudo E gastar mais do que a oferta diária tá aqui E tiver que vir pra cá Mas ó, tem a 54,90 Você pode pegar 1,070 se for na loja normal Mas aqui na oferta diária Dá meio quieto de banco Isso é coisa boa, Casagrande O Rafão vai gastar até as cuecas nesse jogo Eu tô vendo Tô vendo a hora que o Rafão vai morar na rua Porque gasta tudo Gasta mais do que tigrinho Me deixa, Casagrande Me deixa Eu quero dar dinheiro pra e-sport Me deixa O que eu falei que nem o Jorlan? Vamos, vamos treinar essa perna Quando que essa perna vai sair? FIFA Points FIFA Points FIFA Points Beleza, 1,500 FIFA Points Mano, eu tô tentando não gastar tudo, rapaziada Porque realmente Ah, Rafão, você grava vídeo Você ganha dinheiro com isso Mas pô, também não dá pra fazer loucura E se eu gasto mais do que eu vou ganhar com vídeo E não tiro uma carta que preste? Mano, se eu não tirar nada que preste aqui hoje Realmente, cara Vou ficar um tempo sem abrir pacote aqui Pra e-sport aprender, tá bom? Cara, vambora Vamos acreditar, Brasil Vamos acreditar que hoje a e-sport está de bom dia Nossa, mano Ganhamos até umas cartas aqui meio rights Poxa, esse jogador prata veio o que? Será que veio o Ilharão? Ai, nada de Ilharão, cara Petkovic É o Petkovic, aquele? Aquele Petkovic Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos acreditar Vamos acreditar Brasil Espanha Espanha nunca vem nada que... Goleiro, Cacilhas! Cacilhas! Oh my God, Cacilhas! Oh my God! Cacilhas! Vamos deslocar, vamos Cacilhas! Meu Deus! Fim de semana, nós tá bem Tamo com o Cacilhas no time Pra gastar com a neném Passar noite no hotel Cacilhas, Patrícia de BH Eu sou o cara! Agora tem goleiro E agora o ferro VFC Está mais vivo do que nunca, Brasil! Mano, eu sou o cara, pô Eu sou o cara Eu falo pra vocês, rapaziada Quando eu falo que tem que acreditar em mim Que eu sou o cara Vocês não acreditam Mas eu sou o cara, pô! Eu sou o cara, calma Rafaão dos Pex está aqui Calma, calma Eu tô aqui Se não tem coletivo Se a EA não tá colaborando Calma, o Rafaão tá na casa! Mano, eu tô louco, cara Foi um excesso de adrenalina Então já vem outro Já traz o Sócrates junto Já traz o Sócrates na sacola Já bota o Sócrates na sacola aí Já saio feliz Aí vamos falar Ah, Rafa, agora é... Brasil, Inglaterra Gordão Gordão É o Gordão da XJ, meu irmão! Gordão da XJ tá no time também, pô! Vamos, caramba! Tiramos o Gordão da XJ aqui também, pô! Ô, Gordão, se você quiser jogar no time como titular Vamos trabalhar um pouquinho o ritmo técnico Dá pra perder um pouquinho, né? Mas a gente vai trabalhando, tá bom, Gordão? Pô, pra gente encaixar o Gordão da XJ agora no time Com todo o respeito ao Gordão da XJ Mas jogador profissional tem que tá mais fininho, né? Passa a lante no hotel Caspatrícia de BH Eu já tô feliz... Ah! Meu Deus, eu achei que era o Sócrates Eu achei que era o Sócrates Gabriel Magalhães! Meu Deus! Oh, my God! It's not really, Brazil! It's Gabriel Magalhães! Oh, my God! It's not really! Mano, eu não tô acreditando, cara Eu não tô acreditando Hoje eu não tô acreditando Eu quero cantar a música do Latrel Ah, não tem nem o que fazer, galera Hoje não tem nem mais o que fazer nesse jogo Agora é só jogar com essa máquina Agora é só evoluir os jogadores e jogar com essa máquina Mano, papo 10 Último vídeo eu botei o Messi aqui pra jogo Messi... Isso é só meme, né, cara? Vou tentar até vender já o Messi... Nossa, eu vendi o Vinicius Júnior Sem falar que eu deixei vendendo um Bellingham lá também Eu não sei se a carta do Bellingham vai vender Eu acho muito difícil É, não vai vender, rapaziada Esse Ronaldinho, esse Bellingham Não vai vender tão fácil Difícil pra caramba conseguir vender esses caras Eu acho que eu vou usar o Bellingham, cara Eu tô quase querendo usar o Bellingham Ou eu vou meter tudo laranjão no Zidane, cara Zidane não, laranjão É uma boa carta Eu acho que é até melhor que o Bellingham Ele é 5 barra 5 Eu sei que a galera do FC Mobile fala que o jogador aí 5 barra 5 é a melhor carta que tem E o Bellingham? Mas o Belly Gol também é 5 barra 5 4 barra 5 É, Belly Gol, infelizmente você vai ficar no banco Mano, a gente tem Savinho no banco, velho De tanta opção que a gente tem, a gente tem Savinho no banco Nossa, e esse Gabriel Magalhães Esse aqui eu já vou botar ele no talo, meu irmão Masquerando nele no talo Vamos tentar já ver Ai, gente, não tem masquerando, cara Vou ter que comprar o passe aqui pra liberar masquerando Bom, aqui no passe a gente vai conseguir em torno de Deixa eu ver quantos 4 masquerando, é isso mesmo? E esse a Dama Traoré podre aqui Eu nem vou usar, eu acho Beleza, pegamos o passe aqui também E no próximo vídeo provavelmente eu vou comprar o passe da Libertadores Porque eu ainda vou querer fazer um vídeo Tentando montar um time só da Libertadores Mas hoje a gente vai focar Opa, ganhei até um estádio novo aqui, ó É o Anfield Pô, ganhamos um estádio novo Est Point Arena Legal Gostei Vou pegar tudo Cara, a gente vai ganhar muito FIFA Point também nesses pegs aqui, velho Vai vir jogador, né? A Dama Traoré já é aí, ó É o A Dama Traoré já? Quem que tá aí? É ele O Iluminado Pô, essa carta Será que dá pra brincar com essa carta, mano? Veio aqui também o Udo G.E. e o Leminar E 5 masqueranos Ai, rapaz Vou revezar entre o Pau Cacilhas e o Gabriel Magalhães Nossa, esse aqui pode mandar embora E esse Danilo aqui? Não quero nem de graça Ai, mano, será que veio algum rapaz, por favor? Tem havido algum Wilharão, velho Pô, o que aconteceu com os Wilharão? Eu vendi o meu sem querer Gastei pra o Pau Jogador Nunca mais consegui meu Wilharão de volta Rapaz, esse time tá muito bom Só vai faltar realmente agora um atacante de ponta Eu acho que o Ronaldo Fenômeno ainda é a carta principal pra gente colocar no ataque Pô, a gente ganhou esse Vanister Roy aqui, ó Pô, 102 essa carta e eu nem usei 3 barra 5 E lento pra caramba Não, não, não Vanister Roy não vai jogar não Então vamos lá Vamos começar o pano do nosso Cacilhas Nossa, agora tem goleiro Agora tem goleiro, rapaziada Agora eu tô feliz porque a gente vai ter um goleiro brabo Vamos botar aqui elasticidade Quero nem saber de nada Passe de goleiro Pô, não sou o Diniz pra sair jogando com o goleiro? Eu quero ele elástico Pra mim goleiro tem que pular na bola que nem um gato pra casa Tá bom, deixamos aqui o nosso Cacilhas 104 Ainda vou upar mais um Cacilhas, cara Vamos gastar mais o Masquerando Depois eu pego mais o Masquerando Masquerando não vai ser o problema Na Joia Rocha Cacirras Cacirras! Elasticidade no máximo No talo E Joia Vermelha agora vai dar trabalhinho Vamos ter que farmar Cacilhas Mas tá bom Cacilhas já tá na Joia Rocha Que é aceitável Vamos pegar os pontos que tava no Donnarumma E dar pro nosso novo goleirão Mano, episódio de hoje tá recheado, tá bom? Episódio de hoje tá recheado Cacilhas nível 20 Gabriel Magalhães Vamos subir o treino dele aqui também É, vai dar pra subir umzinho só Essa carta ainda vai ficar bem fraquinha Precisa de muito investimento pra ela ficar jogável Vou investir aqui Mano, vou colocar defesa, né? Depois qualquer coisa eu mudo Vou colocar o Gabriel no nível 10 também Vai demorar essa carta ficar boa Mas apesar disso, já vou colocar o Gabriel pra estrear também Vamos deixar o Pepe no banco aqui só pra balancear Cara, nosso time tá ficando bom, hein? Não sei vocês, mas eu tô achando que nosso time tá ficando bom Ai, cara Nossa, eu tô... Mano, eu realmente tô achando meu time muito bom Beleza, rapaziada Eu acho que essa aqui é a melhor formação que a gente consegue montar até o momento com o nosso time Casagrande, vamos ter que ir atrás dos Mascherano A caça aos Mascherano começou Hoje é tudo novo De casa nova aqui Vamos estrear o estádio novo que a gente ganhou E para Batafogo Batafogo, campeão dos campeões desde 1954 E o Ronaldo voltou pro time Ele tá inspirado Meu Deus, mas tá travando mais que tô rodando FC Mobile na batedeira Pai, o bagulho tá travando aqui O emulador tá esquisito, hein? Bora, vamos ver como esse time vai se comportar Eu acho que agora esse time tá bem legal, véi Realmente Eu montei a máquina do mal Nossa, mas deram um rodão no Ronaldo aqui Meu, o cara foi expulso O Pirno foi expulso com 13 minutos de jogo Se investigar bem, isso aí é esquema de aposta, tá bom? Mano, bolinha do Garrincha aqui, ó Daqui, do meio da Que isso, cara? Ele não virou Mano, meu emulador tá todo lascado Não tá respondendo Nem o J2 Prime tá bugando tanto Emulador, véio do caramba Aí, o Ronaldo A Lambretta! A Lambretta, Ronaldo Tô com saudade daquela Lambretta Acho que o melhor atacante pra gente comprar agora Talvez seria o Mbappé, véi Vou tentar procurar um Mbappé no mercado Ó, um Cristiano Ronaldo Nossa, o Cristiano Ronaldo no ataque Ia ficar bolado Aquela carta 101 dele Vou querer no meu ataque, tá bom? Não quero apelar Só quero o Cristiano Ronaldo 101 E aí? Bola na área! E aí? O Bola de Ouro fez o gol Bola de Ouro, né? Todo mundo sabe que ele é realmente Bola de Ouro Aí, Cry! Fica só! O nosso goleiro novo Ainda não deixou passar nada, né? Mas também essa aí é a obrigação de pegar Pega, Cacirras Eu vou deixar até chutar pra testar Meu Deus! Tem que deixar chutar no Cacirras aí, cara Quero testar o Cacirras Aí, ganhamos 1x0 Quer dizer, não tem nada decidido Agora que a gente vai ver Se esse time aguenta o jogo inteiro jogando bem Ó, isso aqui, ó Já pode chamar o Rafa um pro competitivo aqui, ó Ó, ó o tic-tac Ó o Dinizismo Roubei a prancheta do Diniz Já tô a milhão Ai, Raul Raul, Marilu Não vai passar nada hoje, cara Você quer... Vai, vai, dá outro chute lá Eu vou deixar Chuta Ó Vai, chuta outro, pô Vou deixar ele chutar de novo, vai Tenta de novo Tenta, tenta Tenta a sorte, pô A gente quer testar o Cacirras Vai, chuta Chuta Não vai passar nada, cara Pelo amor de Deus Vocês querem fazer gol no Cacirras, velho Ai, Ronaldo da Lambretia Vai parar lá dentro Eu gosto dessa Lambretia do Ronaldo, velho Ele é muito rápido E aí toca pro Neymar Que faz o gol Ou entrega a rapadura Ai Meu Deus Cara, aquele ali seria um teste de fogo pro Cacirras Mas ainda bem que a gente nem deixou testar Tira, Rode Tira, moleque Meu Deus, tá travando tudo o emulador, velho Bora, Ronaldo Bota na frente, Ronaldo Ronaldo pra botar na frente, hein Bota embaixo Zé Roberto, do meio da rua Nossa, jogamos feio, mas ganhamos pelo menos Se acabar assim, né Nosso time tá tão forte que até jogando mal A gente tá ganhando Cacirras Agora tem goleiro, moleque Pô, Donnarumma nessa ia Com o bracinho de T-Rex Não pegava Agora tem goleiro Rapaz, quero ver passar Agora tem goleiro Acabou Acabou a má fase do Ferro VFC Agora tem Cacirras no gol Bora Prosseguimos aqui com o Ronaldo trabalhando Mais um jogo Pra gente ver se nosso time tem consistência, né Não adianta ganhar uma Tem que ganhar todas A gente passou um sufoquinha A gente jogou mal Mas o Cacirras segurou a barra no primeiro jogo, né Bora, bola no Garrinche Agora é a bola no Garrinche É bola boa Ronaldo fenômeno Tá bom O R9 ali tá bem O cara fez o gol com o Puskas Ai, 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 ai Cochilou E aí É, se bem que o Cacirras não dava pra pegar Tava muito em cima Nenhum goleiro do jogo pegava essa bola aí não Um velhão meteu o gol Puskas Puskas, vou te apresentar o Ronaldo fenômeno Ó Uma lambreta e ele para dentro do gol Minha lambreta mais afobada do mundo Calma, aqui não tem toquinho de bola não Aqui é botar, bora no Ronaldo Ele vai gingar pra cá Ele vai ganhar na raça e vai botar lá dentro Que isso, Ronaldo Ai, Rodri, Neymar Essa troca de passos interessante Agora o Neymar botou na frente Vambora Bota no Ronaldo Ronaldo fenômeno Sobe Ronaldo Bate Ronaldo Vai Neymar Vai Ronaldo, chuta alguém Alguém chuta no gol, pô Vamos Ai, a bola sobrou Ai, ninguém chutava, velho Ela rebimbocou várias vezes Casagrande parou lá dentro Tá bem o time do Ferro BFC Mas o Cacirras tomou um frangasso, né Não, não foi frango, Casagrande Aquela bola ali do Puskas Não era fácil de pegar, não É, o Cacirras do Corinthians E nunca do Marinho Gurequeiro O Cacirras não tá nem mais no Corinthians Mas tá tudo bem Vamos, Neymar Vamos, Neymar Bota o Ronaldo Ai, bola, Garrincha Que jogadinha crocodila essa, né De cruzar na área forçado E Ronaldo botou lá dentro É caixa Ai, eu achei que era caixa Rapaziada, me perdoem pela travação Que tá no episódio de hoje O emulador hoje tá um pouco bugado Vambora, Neymar Vambora, Neymar Vambora, menino Ney Vai, menino Ney Vai, menino Ney Capricha Bota no Ronaldo Ai, cara Tô errando passe bobo, velho E aos passes Que podia... Ó, Gabriel Magalhães Vamos ver Vamos ver a marcação Gabriel Magalhães, firme Tamo com a zaga agora do Super 11 aqui Não vai passar nada Zidane tirou Neymar voltou Ronaldo Espera um pouco, Ronaldo Agora você avança, Ronaldo Agora você avança, Ronaldo Agora tá hora de brilhar, Ronaldo Ai, cara Vamos ganhar essa última bola A gente precisa dessa vitória Porque eu quero fazer um vídeo Tentando chegar na Champions Tá travando o Mike Não sei o que Ronaldo, Neymar Ai, agora é gol, hein Não pode errar Não Chuta, Rodri Meu Deus Como que eu errei esse gol, velho Não Não, 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 não Ele tá louco Esse cara é louco Esse cara é louco Ih, pegou quase na nossa cabine Aqui, né O cara chutou na cabine Mandou o Casagrande calar a boca, eu acho Vai, Garrincha Você não devia ter desperdiçado Essa última chance Que agora o Garrincha vai matar o jogo Garrincha Zé Roberto Foi nada Ah, não, 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 não Eu tive a bola no pé Eu tive a bola do jogo no pé, cara No pé Ah, empatamos Não dá, não dá Essa era a vitória Cara, era a vitória Mas ganhamos um ponto ainda, né Mas tá bom aí, galera A gente termina o episódio de hoje Na Liga Internacional 2 Mas eu prometo pra vocês Que agora que eu animei Que o meu time tá ficando legal Eu vou tentar fazer um vídeo Subindo pro máximo de patente Que eu conseguiria do jogo Se você apoia esse vídeo Deixa muito like aqui Pra me saber que vocês estão gostando Dos vídeos de FC Mobile Também me segue no Instagram ArrobaRafãoTV Que eu tô lá Postando vários spoilers de conteúdo Quer saber dos conteúdos do canal Em primeira mão? Vai lá Me segue ArrobaRafãoTV ArrobaRafãoTV